Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estará No meu sorriso e no meu falar, mãe vem comigo, sempre está Sou todo teu, oh mãe, sou todo teu, Maria Sou todo teu, guarda no céu, o meu lugar Sou todo teu, oh mãe, sou todo teu, Maria Sou todo teu, guarda no céu, o meu lugar E não tem alegria maior do que a gente ser todo e toda de Nossa Senhora Por isso nós estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus, nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar E claro que nós não podemos começar nada Sem não dar tudo nas mãos de quem pode resolver Então vamos consagrar a ela Tudo que você tem aí, a tua casa, a tua vida E Nossa Senhora hoje tenho certeza que ela vai recolher tudo que você trouxe Oh minha Senhora, oh minha mãe, eu me ofereço toda vós Em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca, o meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Oh incomparável mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém E você que não gosta muito de escrever Eu quero convidar você a fazer um treinamento Eu gosto muito de uma frase De Madre Teresa de Calcutá Quero ser uma caneta nas mãos de Deus Para ele escrever aquilo que ele desejar E muitas vezes Quando a gente está escrevendo algo A gente está arrancando do nosso coração Talvez uma dor Talvez uma alegria Uma celebração E por isso que é muito bom a gente poder escrever Eu tenho o hábito de escrever tudo Creio que muito da minha cura interior Acontece através de cada coisa que eu escrevo Então escreve para nós Vai ser uma alegria receber tua carta E o mais bonito Quem já escreveu para esse programa Sua carta está arquivada Eu rezo todos os dias por esta carta Então sei que Nossa Senhora Ela vai lhe responder Porque nem sempre eu tenho a disponibilidade para escrever Mas eu quero que você escreva para nós Programa Caminhando com Jesus Nos Passos da Virgem Maria Caixa Postal 20 548 CEP 81 810 981 Curitiba Paraná Ou ligue para nós no telefone 041 3221 6060 Hoje esse programa está muito bom Porque nós temos dois Douglas Olha que coisa boa, né? Um já é bom Dois, então É dose duplicada de bênção E o Padre Douglas Ele está conosco Vem lá de Itaubaté São Paulo É um filho muito especial Da diocese Mas também Do coração Do Padre Marlon E a gente tem essa graça De ter ele aqui Seja bem-vindo, Padre Muito obrigado, irmã Zélia Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Eu me chamo Douglas Sou natural da diocese de Itaubaté Conheci a irmã Zélia Por meio do Padre Marlon Múcio E gostaria de, desde já Agradecer a todos pelo convite Do modo todo especial A senhora Que tem sido a presença de Deus Em minha vida, em minha vocação E também a todos que nos acompanham Pela rede TV Evangelizar Que possam, neste momento Abrir seu coração Para este encontro íntimo Com o Senhor O tema que Eu irei explanar Nesta tarde É sobre Um dos documentos Da igreja A respeito do culto A Virgem Maria Só que antes de nós Adentrarmos dentro deste tema Proposto Para a nossa reflexão É bom Lembrarmos que No ano De 1961 O Papa João 23 Convoca o Conselho Vaticano II Para assim dar Aderência A tantos temas Importantes para a igreja A tantos temas Que nos ajudam Dentro da reflexão Acerca da doutrina E no ano De 62 No dia 11 De outubro De 1962 Por isso já Estamos Quase 60 anos Do início Da convocação Do Conselho Vaticano II Nós Iniciamos Uma caminhada Junto com a igreja Que durou até o dia 8 De dezembro De 1965 Quando o nosso concílio Se encerra E dentro dele Muitos documentos Nos ajudaram A interpretar A vida da igreja Dentro deles Um dos documentos A Lumen Gêncio Fala no capítulo 8 Sobre A Virgem Maria E nós Iremos Meditar Sobre o documento Que Paulo VI No ano De 1974 No dia 2 De fevereiro De 1974 O Papa Da época Paulo VI Institui Uma exortação Apostólica Que nos lembra Sobre O verdadeiro culto A Virgem Maria É interessante Lembrar que Durante toda a história Da igreja E também Na economia Da salvação Maria é aquela Que nos lembra O catecismo Da igreja católica Que está mais próxima De Deus E mais próxima Da pessoa humana Sendo escolhida Por Deus Como aquela Que é a parturiente Aquela que traz Dentro do seu ventre A geração eterna De seu Amado Deus Assim a Virgem Maria Torna-se Para cada um de nós Um espelho De santidade Um espelho De caminhada Para a nossa vida Por isso Desde o início Da encarnação Do verbo A Virgem Nos ajuda A caminhar Junto De seu Filho Jesus Nós estamos Também Diante Deste Documento Da igreja Mariales Cultos Para demonstrar Assim que a Virgem Maria Tem Dentro da igreja O papel De Nos levar Até Cristo Por isso Toda a sua Divisão Toda a divisão Deste documento Um documento Eclesiológico Que nos ajuda A perceber Que a Virgem Maria Tem um papel Especial Desde a cruz Quando presente Aos pés Da cruz O próprio Cristo Deu A Virgem Maria Na figura Ali Presente Diante Do Calvário Mãe Eis aí O teu filho Filho Eis aí A tua mãe Nós percebemos Que ali É o nascimento Da igreja O nascimento Da igreja De Cristo Na doação Da humanidade A pertença Da Virgem Maria E assim Também Nós percebemos Que Maria Está presente Também Em toda a história Do florear Da igreja Até mesmo Em Pentecostes Ela esteve presente Se a igreja Nasce aos pés Da cruz Ela vai se edificar Em sua missão Em Pentecostes E em Pentecostes A igreja Vai caminhar Levando assim A palavra De Cristo Levando assim A encarnação Levando assim A ressurreição Do próprio Cristo E por isso Maria Na devoção Popular Tem esta Importância Especial E este documento Mariales Cultos Sobre o verdadeiro sentido Da devoção A Virgem Maria Nos apresenta Em três partes O que nós Devemos Saber Doutrinalmente Sobre a Virgem Maria Primeiramente Dentro da Sagrada Escritura No dever Que devemos Perceber Que pela revelação Deus nos dá A Virgem Maria Nos lembra Paulo Em Gálatas 4 Que trazendo em seu Ventre A geração Do verbo Ela se faz Assim A mãe de toda A humanidade E é por isso Que este Documento Da igreja Nos lembra Em três partes O enfoque Da história Das devoções Marianas Que entram para Nos demonstrar A figura de Cristo Toda devoção A Maria É cristocêntrica Tem como raiz Primeira O espelho Do filho Maria quer apontar A Jesus Cristo Na sua segunda parte Tem um enfoque Mais voltado As devoções Para o futuro A igreja Em 1974 Já se abria Ao futuro Da igreja Já se abria Ao futuro Da devoção Da Virgem Maria Nos dias presentes Nos tempos de hoje A igreja é mãe E mestra E sendo mãe Acolhe E acolhendo Também quer exortar Os seus filhos Na caminhada Por isso A importância Da doutrina E a última parte Deste documento Nos lembra A abordagem Das orações A Virgem Maria Dentre elas O Ângelus E também o Rosário O Ângelus É a experiência Da encarnação Que pelo sim de Maria Nos apresenta A salvação eterna E junto Pelo revelar Da encarnação O amor De Deus Para conosco Para sim Nos levar A salvação Eterna Que nós possamos Então Aos pés Da Virgem Maria Termos uma devoção Concreta Firme Alicerçada Naquilo que a igreja Nos ensina Naquilo que a igreja Nos exorta Para que a nossa fé Se torne madura E fecunda Para que nós Tenhamos na mãe Um alicerce De uma fé Que espera E tudo alcança Pelos vínculos Do amor Amém Nós vamos sair Para o nosso intervalo Já voltamos Com o Padre Douglas Para escutar O testemunho Sou todo o teu Oh mãe Sou todo o teu Maria Sou todo o teu Guarda no céu O meu lugar Sou todo o teu Eu amo Sou todo o teu Maria Sou todo o teu Guarda no céu O meu lugar Olá gente Estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar E nós queremos hoje Render gratidão a Deus Por você fazer parte Desta obra Você faz parte Desta família Olha que coisa maravilhosa Não é? Então Nós hoje Queremos rezar No último bloco Por você Que ajuda Que é associado E você que ainda não é Você vai ser Com a graça de Deus Ligue já no 04132 21 60 60 E nós estamos aqui Então escutando Padre Douglas Que veio lá de Itaú Até São Paulo E Padre A gente quer escutar O seu testemunho Sim Com certeza Falar de Maria Para mim tem um sentido Muito especial Porque Desde criança Ela Está presente Na minha vida A minha comunidade De origem É uma comunidade Dedicada A Nossa Senhora Aparecida Lá em Taubaté A paróquia Nossa Senhora Aparecida E A história De Maria Na minha vida Começa Já Quando Eu Tinha um ano E Quando criança Eu Era muito Peralta Né? Era muito Arteiro E com um ano e meio Eu Fui à casa Da minha tia E ali Eu Ingeri Veneno de rato E Já estava Já decretado Sobre a minha vida A possível Falência múltipla Dos órgãos Porque Já Estava Dentro Do meu organismo O veneno de rato E A minha mãe não sabia Por onde Procurar O que estava acontecendo Eu estava Em estado febril Já estava Praticamente Definhando As minhas forças E ela Sempre gosta De partilhar Que Em um momento Ela Olhou Para a imagem De Nossa Senhora Aparecida E disse Mãe A senhora é mãe E a senhora sabe Da dor que eu estou sentindo Porque a senhora Também teve nos seus braços Seu filho Que padecia Nós acabamos De falar Da devoção A Virgem Maria Ela que estava presente Aos pés da cruz Ela que estava presente Também No Calvário Ela que estava presente Também Em Pentecostes No início da missão Da igreja Voltando-se A presença do filho E a minha mãe Naquele dia Pediu o impossível A Virgem Maria E é muito interessante Irmã Porque eu até me emociono Porque a minha mãe Naquele dia Já me entregou A Virgem Maria Ela falou Mãe A senhora sabe O que é melhor Para a vida dele Se for para ele Permanecer Que ele se torne Um instrumento De Deus Então a minha mãe Saiu Comigo Até O hospital Escola Em Taubaté E ali Desesperada Já desenganada No corredor Ela diz No corredor do hospital Os médicos Já não estavam Nem mais Dando atenção Porque já estava O veneno Já estava fazendo Efeito dentro Do organismo Já na corrente sanguínea Lá tem uma capela Dedicada a Santa Teresinha Do Menino Jesus E também tem uma imagem Da Virgem Maria Nada Eu gosto de dizer Que nada é Por acaso Tudo é providência de Deus Nada acontece Na nossa vida E você que também Que está nos acompanhando Nada acontece Na sua vida Por acaso Tudo tem O plano de Deus Que nós vamos entender No nosso processo De conversão No nosso processo diário De altos e baixos Na nuance Da nossa existência O quanto Deus Reserva E revelará A cada um de nós Um sentido especial Para a nossa vida Nós não vamos entender No primeiro momento Mas conforme Nós vamos caminhando Nós vamos percebendo Que Deus vai lançando Na nossa vida A experiência Do seu amor E naquele dia Já quase Que Decretado A minha morte A minha mãe Entra naquela capela E pede A Virgem Maria Mãe Mais uma vez Eu entrego A sua vida O meu filho E misteriosamente A minha mãe Comigo nos braços Próximo Ao laboratório Uma enfermeira Vendo a minha mãe Chorando Chorando Compulsivamente A minha mãe Sempre conta E chora Toda vez que conta Essa história Uma enfermeira De pele negra Chega até ela E diz Mãe Por que você está chorando Ela viu No colo Aquela criança Eu Que ali estava E perguntou Por que a senhora chora E ela explicou A situação Meu filho Ingeriu Veneno de rato Já está na corrente sanguínea E os médicos Me desenganaram E me deixaram aqui Eu estou Padecendo Junto Do meu filho E naquele momento Aquela enfermeira Sendo Voz de Deus E misteriosamente Porque nós vamos entender O porquê No final deste Testemunho Ela Pega a minha mãe Junto comigo Entra Sem autorização Dos médicos Faz o exame Entra com o antídoto E depois A minha saúde É restituída Mas o interessante É que Externamente Humanamente Já estava tudo Acabado e terminado Aquela enfermeira Foi a mão de Deus E por que foi a mão de Deus? Porque no dia seguinte Quando a minha mãe Chega Até A equipe dos médicos A minha febre Já tinha Se abaixado Eu já estava Voltando A ter saúde O que aconteceu? Ela perguntou Sobre aquela enfermeira De pele negra Que atendeu Ela naquele momento E misteriosamente Hoje Até hoje 33 anos passados A minha mãe não sabe Quem é Esta enfermeira Que naquele momento Socorreu E foi Os braços de Deus Na minha vida Para muitos Pode ser Simplesmente Um testemunho Uma loucura Mas na minha vida Na vida dos meus Esta é a representação Do amor de Deus Maria estava ali presente Ela viu O sofrimento De uma mãe E acolheu O sofrimento Daquele filho No caso Eu que sofria E depois disso A minha mãe Sempre me entregou Passados 33 anos Hoje sou Sacerdote da igreja E tenho certeza Que Pelas mãos Da Virgem Maria Tudo que nós Precisamos Na nossa vida Nós devemos Depositar No colo Da Virgem Você que nos acompanha Vendo Este Testemunho Faça com que A sua fé Se torne Uma fé Verdadeira Alicerçada No Cristo Mas nunca se esqueça De pedir a intercessão Da mãe Porque a mãe tem Acesso direto Ao trono da graça E o filho Nunca jamais Nega Algo A sua mãe Você pode Ter uma situação Uma circunstância Que está vivendo Uma dificuldade Na sua vida Seja ela qual for Seja ela grande Seja ela pequena Você conhece A realidade Do seu coração Mas que você Possa ter a fé Alicerçada Numa devoção Voltada A encarnação Do Cristo Voltada A salvação De nosso Senhor Jesus Cristo Para que assim Você também possa Se tornar um testemunho Vivo Assim como eu E tantos que Vem neste programa Testemunhar A Virgem Maria Em nossa vida Que você também Possa Ser um testemunho Vivo Da sua oração E saiba Que a oração Simples Como nos lembra Santa Teresinha Do menino Jesus Sempre tocará O coração de Deus E o coração de Deus Sempre estará aberto A derramar graças Sobrando as nossas vidas Assim como ele Derramou A graça Da vida Naquele momento Que estava Desenganado Pelos médicos O seu impossível O Senhor olha No dia de hoje E ele te dá Uma grande ajuda Ele te dá Maria Como aquela que Com um modo especial Com um carinho de mãe Vai até o filho E apresenta E apresenta a sua situação Não esmoreça Meu querido irmão Minha querida irmã Uma fé Madura É uma fé Que tudo alcança E quem tem Deus Nunca jamais Nada faltará Irmã Este é o meu Testemunho De vida Já desde criança A Virgem Maria Me atraiu A ela Nada é por acaso Tudo é providência De Deus E se eu estou aqui hoje Neste cenáculo É porque ela Me atraiu Para que muitos Filhos E filhas Possam ver Num testemunho simples A devoção Verdadeira Que nasce De um coração Até O coração De Deus E como você disse Padre Só a experiência Quem fez A experiência Sabe muito bem Quem entrou ali Foi a Santa Mãe de Deus Não tenho dúvida Que devido a fé Da tua mãe Ela lhe socorreu Porque ela sabia Que Deus já tinha um plano Para a tua vida E hoje Com certeza Tua mãe A olhar para você Deve render Muita gratidão A ela Em primeiro lugar Que a socorreu E que deve socorrer Em todos os momentos Que ela busque Esse socorro Que ela busque Essa ajuda E você que está em casa Você precisa também Fazer essas experiências Isso não é só comigo Com o padre É com todos Os filhos dela Basta você Querer fazer A experiência E para fazer A experiência Tem que crescer Em você Essa intimidade Com Nossa Senhora E quanto maior Esta intimidade Mais você também Cresce Da sensibilidade Daquilo que é de Deus A gente viaja A gente viaja muito Passa ali Aparecida E é impossível Passar em Aparecida E não ir lá Pedir bênção Para a mãe Não ir lá Sentir o cheiro De mãe E eu Assim Eu fico muito Impressionada Com aquele santuário Nossa Aparecida Porque Sempre Eu Quando chego ali É incrível Sempre Eu presencio Alguma cena Que me faz crescer Ainda mais No amor Com ela Então nós vamos sair Para o nosso intervalo A gente já volta Com a graça de Deus Porque nós queremos rezar Por você Fica aí Acaso não sabeis Que eu sou da imaculada Acaso não sabeis Tem uma advogada Só que já foi Orfã Sabe o valor Do amor de mãe Só que já foi Orfã Sabe o valor Do colo De mão A TV Evangelizar Também está no YouTube Segue a gente por lá Olá, estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos Passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Sabe uma das coisas Que eu gosto muito Desse programa É dos testemunhos Testemunho realmente É uma das coisas Que mais me toca Porque o testemunho É uma experiência Do amor de Deus Que é transmitida Através de alguém Para todos nós E quanto mais A gente testemunha Mais a gente se apropria Daquilo que é um bem Nosso Uma graça doada Para nós Por isso Você talvez esteja aí Ah, eu também quero um dia Dar um testemunho Vai dar Em nome de Jesus Nós vamos cantar agora Vamos cesar por você E eu creio Que você também vai ser mais um testemunho Entra na sala De Pentecostes Agora Nós estamos aqui Na sala de Pentecostes E fica com a gente Sai daí não A hora chegou Aqui é o lugar No cenário Com o mundo de amor Maria aqui está Mãe da divina graça Teu esposo quer agir Neste lugar A hora chegou A hora chegou Aqui é o lugar No cenário Com o mundo de amor Maria aqui está Mãe da divina graça Teu esposo quer agir Neste lugar Venha sobre nós Fogo abrazador Derrama tua unção Batiza no Senhor Mãe de Pentecostes Intercede por nós E com linguagem E com linguagem Fogo Batiza no Senhor Venha sobre nós Fogo abrazador Derrama tua unção Batiza no Senhor Mãe de Pentecostes Mãe de Pentecostes Intercede por nós E com linguagem E com linguagem Fogo abrazador Batiza no Senhor Mãe de Pentecostes Dos tempos Mãe de Pentecostes Mãe de Pentecostes Mãe de Pentecostes Eu quero te invocar Espírito Santo neste momento Pela força da Imaculada Virgem Maria Sobre a nossa nação Quero te pedir agora Espírito Santo Venha Venha agora sobre a terra do Brasil Terra de Santa Cruz Venha levantar um exército de homens e mulheres Que adoram o Senhor comprometidos com a Santa Palavra de Deus Comprometidos com o Santo Rosário Te peço agora Espírito Santo Venha, visita cada um dos teus filhos Transforma cada coração, a mentalidade de cada um Em mentalidade de santos Que todos agora sejam visitados E que todas as potências do inverno Sejam destruídos pela força de cada missa Celebrada no mundo inteiro Pelo poder de cada Eucaristia Cada adoração, cada rosário, cada sacrifício, cada jejum Levante agora, levante homens e mulheres profetas do Senhor Nós pedimos também, nesta tarde Que os anjos do Senhor possam acampar sobre o nosso país Pedimos que neste momento os arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel Possam se levantar junto ao povo brasileiro Que o arcanjo do anúncio, anuncia as maravilhas de Deus em nossas vidas Levando-nos a perceber que o Senhor caminha ao nosso lado Que este anúncio seja o anúncio da vitória O anúncio da fé alicerçada em um coração adorador Pedimos também que neste momento o arcanjo, Rafael, cura de Deus Possa estar nos quatro cantos do nosso país Curando os corações Curando os corações de suas feridas afetivas e psíquicas E também derramando o bálsamo das doenças Nas doenças físicas Pedimos também que o arcanjo da libertação Miguel, o arcanjo, quem como Deus Possa levantar a espada desembainhada sobre a nossa nação Liberta-nos, ó arcanjo, Miguel, em nome de Deus Liberta a nossa nação de contrariedades para com a fé Liberta os corações dos brasileiros que ainda Muitas vezes titubiam na fé Se perdem pelo caminho de pensamentos contrários A nossa doutrina, a nossa religião Nós clamamos deste cenáculo Para o Brasil Nós clamamos Agora A cura, a libertação para o nosso povo Que cada casa que nos acompanha Nesta tarde, Senhor Se torne uma extensão deste cenáculo Que agora liberta em teu nome Que agora cura as feridas em teu nome E que agora também anuncia pela fé O verdadeiro princípio do amor do Pai Que vem ao nosso encontro Você que está em casa Solte a sua oração na linguagem do Espírito Vá orando pela sua casa Vá orando pelos seus Pedimos o anjo de Portugal Venha rezar por esta terra Pedimos agora Que o Senhor mande um exército de arcanjos Que erupim, serafins, potestades, dominações Para orar por cada pessoa que é do Brasil Que é brasileira, brasileiro Pedimos agora uma infusão do Espírito Santo Que o mal se desfaça por si próprio Pedimos agora, Espírito Santo Venha como veio no dia do cenáculo Venha com a tua autoridade de Pentecostes Desfaça todas as estratégias do mal Nós te pedimos agora Que se levante muitos anjos Em favor da nossa terra, da nossa nação Que todo espírito de confusão, de tristeza Seja destruído agora Em nome de Jesus Cristo Que se levante homens e mulheres Cheios do Espírito Santo Como os santos Como São João Paulo II Padre Pio Que se levante agora Nesta terra Homens e mulheres santos Para batalhar e lutar Em favor da nossa nação E nos lembra São João da Cruz Que quando estamos em um combate espiritual E clamamos a presença dos anjos em nosso meio Nos tornamos por participação no Cristo O próprio exército em ordem de batalha Querido irmão, querida irmã Que nos acompanha De sua casa Pela TV Evangelizar Você agora neste momento Se torna o exército de Deus Você agora se torna O membro efetivo deste exército Que agora clama pela libertação Que neste momento Todas as hierarquias celestiais Venham em nosso encontro Pois sabemos que os anjos Ordenam dentro Da realidade Vivencial Aquilo que o Pai Quer que nós façamos Todos os coros Todas as milícias celestes Agora se levantem Em nosso favor Padre um dia Eu escutei um testemunho muito bonito De uma pessoa Que dizia assim Olha, por causa da decisão De um padre De abençoar a nossa cidade Em todas as missas Para que não houvesse tempestade Danos Com os agricultores da região Com as casas Com as famílias Pode vir a chuva Que for Ela chega mansa Tranquila A gente nunca contemplou Um quadro De tempestade Que pudesse fazer Um dano Tanto físico Como um outro dano Nas plantações Por causa da benção Deste padre Eu quero que você agora Que é sacerdote Abençoe nosso Brasil A nossa nação E eu creio Que tudo que nós estamos Precisando É de muita benção E a benção De um padre Ela destrói Todas as potestades Do mal Do inferno As forças do inferno Não prevalecerão Sobre esta igreja Então vamos acolher Esta benção Você que está em casa Acolhe esta benção Agora Que é para você Que é brasileiro Esta benção Vai alcançar você Agora tenho certeza A nossa proteção Está no nome do Senhor Que vence o céu E a terra O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Desça sobre nós Aqui reunidos Pela intercessão Dos arcanjos Gabriel Rafael E Miguel O anjo do anúncio Anuncia as maravilhas De Deus Em nossas vidas O arcanjo Da cura Cure em nome De Deus As nossas feridas Físicas E emocionais E o anjo Da libertação Quem como Deus Miguel Arcanjo Precipite no inferno A Satanás E todos os inimigos Que nos rodeiam E desça Sobre nós Aqui reunidos Os que nos acompanham De suas casas A benção A benção Do Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E com esta benção Nós terminamos Nosso programa Muito obrigado Padre Douglas Muito obrigada A todos vocês Da música Você que participou Connosco Deus te abençoe E até a próxima semana Com a graça De Deus Venha Venha Sobre nós Fogo Abraza A dor Derrama Tua unção Batiza No Senhor A mãe De pentecostes Intercede Por nós E com Linguagem Fogo Batiza No Senhor Venha Sobre Nós Fogo Abraza A dor Derrama Tua unção Batiza No Senhor A mãe De pentecostes Intercede Por nós E com Linguagem Fogo Batiza No Senhor Deus Tua unção A mãe De pentecostes